Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus cada vez possa ser mais e mais realidade sobre a sua vida. O Senhor é bom, a misericórdia dele dura e dura para sempre. Não existe nada que aconteça com você que não seja também pertinente para Deus. Não existe momento algum da sua vida que você não venha encontrar a resposta na palavra dele. Não existe nada que toque em você que também não toque nele. Se existe algo que passa a ser assim tão comum para todas as pessoas é a questão da doença. Da doença. Quantos estão doentes hoje? Os hospitais estão super lotados, postos de saúde não conseguem atender a todos. Por quê? A doença não era o projeto primeiro de Deus para a vida do homem. Porque a doença vai levar a pessoa ao quê? A morte. A morte. Deus quando criou o homem, criou o homem para a vida. Mas porque o homem se rebelou contra Deus, voltou as costas para Deus, o que aconteceu? Ele abriu espaço para a morte. E a morte vem não só por um acidente. Ela pode vir por um processo de uma doença também. E só que a pessoa vai morrendo pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, até morrer. Então, hoje existe uma sentença sobre a raça humana, que a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e diz que o salário do pecado é um, é a morte. Então, todo homem vai morrer. Todos nós um dia vamos morrer. Mas nesse processo da morte, temos o quê? Não significa que todos vão morrer num acidente. Alguns morrem através de um processo de doença. Mas é tão importante você ter um nível de entendimento que a doença, nossas dores, Deus quer aliviar. Deus quer aliviar. Deus traz o livramento. Quando você olha ali na cruz, a morte de Jesus, a palavra diz lá em Isaías 53, 700 anos antes do Calvário. Isaías já viu o Calvário e ele diz que Jesus levou sobre ele mesmo as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, se Jesus já levou as nossas dores e as nossas enfermidades, podemos viver aqui na terra curados, sarados. Está compreendendo? Quando vem uma enfermidade, você tem alguns caminhos. Se você não cuidar dessa enfermidade, é verdade que Deus já fez o nosso organismo de tal forma que o próprio organismo se levanta contra essa enfermidade para trazer a cura. Mas existem também plantas e sabedoria que Deus deu aos homens para remédios, para que o homem pudesse ser curado. Mas existe algo que, a despeito de tudo isto, do natural que existe para trazer cura, tem o auxílio de Deus. Estou aqui com a Bíblia aberta em Tiago, capítulo 5. Os versos 14 e 15 dizem assim. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui está a chave para que você viva, não apenas saudavelmente, não apenas o seu corpo saudável, mas a sua alma também. Por isso ele diz, está alguém doente? Está alguém doente? O que você vai fazer? Talvez você já tenha procurado os médicos, feito todos os exames, mas diz para você fazer algo. Chame os presbíteros da igreja. Nós aqui em Lagoinha, eu não sou o único pastor da igreja. Nós somos mais de 300 pastores e obreiros aqui em Lagoinha para cumprir esse papel. Chame. O telefone 3429-9550, ele fica ao seu dispor. Você que mora aqui em Belo Horizonte, quando você passar por uma situação assim, de doença, não apenas você, um amigo, um parente, um vizinho. Não importa o estágio dessa doença, porque tanto Deus pode curar um câncer bem no começo, como pode curar no estado terminal. Ele pode todas as coisas. Deus é Deus. E diz assim, chame os presbíteros da igreja. Quando você liga para nós, dizendo, olha, eu gostaria que orassem por mim, nós vamos orar, mas se você está aqui em Belo Horizonte, queremos visitar você, queremos ir no hospital, queremos ungir você com óleo, queremos trazer a graça da intervenção de Deus o Pai sobre a sua vida. Aquilo que Jesus conquistou lá na cruz, ele conquistou saúde também. Por isso ele diz, chame os presbíteros da igreja, faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. O óleo não tem um poder terapêutico. O óleo é exatamente a unção do Espírito Santo. É o óleo da unção. É apenas um símbolo ali, trazendo o quê? Esta graça. E diz assim, a oração da fé salvará o doente. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a convicção de fatos que nós não vemos. Fé é você crer, é você chamar a existência, as coisas que não são como se já fosse. Quando você diz, está escrito a oração da fé, salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Não sou eu que vou levantá-lo, é Deus que vai levantá-lo. E o Senhor o levantará. E sabe o que mais? E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Porque Deus não quer curar apenas o corpo do homem. Quer curar o Espírito, maculado pelo pecado. Muitas vezes o pecado adoece também a pessoa. Compreende. Por isso que você não é apenas o seu corpo, você é um espírito também. Mas a solução está aqui. E Deus tem nos levantado aqui na Igreja Batista da Lagoinha com esse sonho, esse propósito. De sermos uma bênção para a sua vida. Não importa quem seja você, aonde você estiver. Se for nessa região da grande BH, queremos chegar. E mesmo se estiver tão longe, nós temos pastores tão conhecidos em todo o Brasil que podem ir até onde esse enfermo está para cumprir esse propósito. Está alguém enfermo? Chama os predíteros da Igreja. A porta está aberta. A solução está aí. Você pode experimentar esta realidade tão divina e tão gloriosa. Então anote esse telefone. Belo Horizonte é 31, código 3429-9550. Às 24 horas você pode ligar. Vamos poder orar com você pelo telefone. É a mesma coisa. Não precisamos estar tão pertinho. Mas pelo telefone podemos orar. E temos orado. E temos visto a mão gloriosa de Deus comunicando a cura, o alívio, quebrando as cadeias da morte, trazendo um novo recomeço, trazendo alegria e trazendo a vida para que todos possam experimentar essa verdade. E o Senhor o levantará. É a promessa dele. E Deus vela pela sua palavra para poder cumprir. Eu te abençoo para que você possa guardar essa mensagem no seu coração. Jamais dela se esqueça. E amanhã, se o Senhor permitir, neste horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.